Solenidade de formatura do curso superior de tecnólogo de polícia ostensiva e preservação da ordem pública realizada sexta-feira na região central da capital paulista reuniu parlamentares e autoridades da polícia militar. A repórter Caterina Schutte traz agora as informações. A celebração aconteceu na Igreja Assembleia de Deus do Belenzinho, região central de São Paulo. Os membros da Polícia Militar se formaram no curso que é pré-requisito para quem pretende concorrer à vaga de primeiro sargento da PM. Super importante esse curso porque ele habilita os segundos sargentos a serem promovidos ao primeiro sargento. Ou seja, se eles não fizerem esse curso, eles não são promovidos. Então hoje 716 segundos sargentos estão sendo promovidos, estão sendo habilitados. Eu quero parabenizar a todos e parabenizar também a nossa Polícia Militar. O curso, que teve duração de três meses, foi ministrado na modalidade Ensino à Distância e capacitou o grupo com conceitos da área jurídica, administrativa e policial. Os três alunos, que se destacaram pelas melhores notas, receberam uma homenagem especial durante a solenidade. O primeiro classificado foi condecorado com a medalha Pedro Dias de Campos. A gente tem matérias voltadas para o direito, voltadas para a própria instituição, como liderança, chefia, gestão pela qualidade. E as matérias de direito, direito penal, direito processual penal, são 15 matérias ao todo do curso. Para mim é gratificante, um curso extenso em relação às matérias, que vem agregar. Para mim agregou bastante valor, revi algumas coisas e aprendi outras. O curso me habilita, agora eu sou habilitado a ser promovido a primeiro sargento e ascensão na carreira. Todo curso de aperfeiçoamento que a polícia militar oferece para nós, ele é muito importante. Porque sempre tem atualizações de legislações, procedimentos, o quais nós, sargentos, que somos comandantes de infrações de tropas, temos que ter ciência. O curso, ele foi EAD, ele foi à distância, mas a qualidade dele foi impecável, foi maravilhoso. E a satisfação é muito grande, de ficar em terceiro lugar, representar o meu GB, que é o décimo ano do GB, o corpo de bombeiros, foi muito bom. É uma dedicação a mais que tem que ter, não tem como chegar nesse lugar sem estudar um pouquinho para mais. Mas é uma satisfação pessoal muito grande, quando a gente entra no site e vê que conseguiu a colocação. O deputado estadual, Major Meca, do PSL, também participou do evento e prestou suas homenagens. É uma honra poder dirigir a palavra a todos vocês e mostrar a valorização que a corporação, a polícia militar, tem com esses homens e mulheres que entregam a sua vida, derramam o suor e o seu sangue em solo paulista para defender a sociedade. Nós estamos aqui rogando a Deus que proteja todos eles e as famílias nesse momento de mais um passo dado dentro da corporação. E pelo trabalho árduo que eles prestam à sociedade, apesar da desvalorização e do desrespeito que eles sofrem por parte do governo. Mas mantém firme os nossos valores de honestidade, de honra, de dignidade e de espírito vocacionado.